Chega ali aquilo vai estar um bocadinho arropado, não sei que quantidade de tráfego que é que tem. Sabe o que é assim, a linha da liberdade está cortada e as pessoas para atravessarem de um lado para o outro tem que ir mais para cima e mais para cima. Se aqui há cinco, as pessoas vêm ver ali e querem ir chegar ao centro da cidade e aquilo está cortado, tem que desviar antes. E depois depender de que a cidade traz ele. Santo António vai ser nosso amigo, você vai chegar lá vivo ao Marquês e deixamos lá. O Marquês está cortado, tem que ser cá em cima, no parque do lado certo. Ou tem pelo rato? Epá, isso ainda é pior. O do Rodrigo da Fonseca. Não, é que eles estão ali apenas no Rodrigo da Fonseca. Posso cortar à direita? É assim. Eu vim agora daqui para a Praça da Armada, acompanhei na Igreja dos Anjos. Subi, tive que subir tudo, ir ao areeiro. Jogo 21, Avenida Roma, a Bar de São Miguel e depois de Seres Forças Armadas e vir aqui para a África. Se pôr-te lá não vale a pena. David! Sim? Conta-me lá, diz-me lá. Estão marchas hoje, como é que vai ser? Estamos a caminho ali do Marquês de Pombal, onde já está a nossa marcha. A preparar-se para começar os seus 5 pontos de luz, que é as suas 5 atuações que vão ter hoje na Avenida. Hoje é o dia onde eles desfrutam, onde eles mais aproveitam todos estes meses de ensaios e de dedicação a esta festa tão tradicional e tão popular, que são as marchas. Hoje é aquele momento em que tudo se decide, em que o júri vai terminar de formalizar aquilo que já foi as opiniões que começaram a criar nas atuações do Altice Arena. E hoje estão lá, certamente estão lá as marchas todas, a nossa estará lá também. Será a 8ª a atuar e é com muita expectativa que aguardamos que as nossas varinas e os nossos fregateiros tragam hoje, dia 12, dia de Santo António, o sal e o crevão às festas de Lisboa. Agora vira-te para trás de Islã, boa sorte de Alcântara! Boa sorte de Alcântara! Espetáculo! 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 Continua a gravar! Era no que eu agora vou falar. Era no que eu vou trazer um poema de tudo. Olha, um santinho ali! Espetáculo! 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 Já vejo. Estás a gravar? Estou sempre a gravar, velho! Eu ia dizer precaria não, velho! Estás a gravar, velho! Obrigado, rapaz! Diz precaria à vontade, velho! Sabes que eles estão sempre dando no vozes para nestas alturas? É assim que eu os gosto de apanhar! É assim que eles estão dando no vozes, velho! Isso é tão bom! E depois aquilo falha sempre qualquer coisa nas marcações e no pavilhão. Como é que o som não estava muito bom, como vocês viram. Sim! Aquilo obviamente que influencia as marcações. Sim, sim, sim! Depois aquilo tem que bater tudo certo, não é? A música com as marcações. Enquanto aquilo falha qualquer coisa. Aqueles nem ouviam o cavalinho. Aquilo causou-lhes algumas imperfeições na atuação. E eles ficaram um bocado abatidos. E estes dias de ensaio, desde o pavilhão até à avenida, eles deram. Eles estavam bem focados. Querem fazer uma grande atuação hoje. Eu acho que isto hoje vai ser o momento deles. Não sei se ganham ou não. Não sei se vamos ganhar ou não as maiores coisas deste ano. Mas a atuação hoje eu estou com uma grande expectativa. que vai correr muito bem. Porque estes 11 dias de ensaio que eles tiveram, eles estavam mesmo a dar o litro. Estavam mesmo ali focados. Aliás, vocês viram que foram lá os ensaios nestes dias. Eles estavam mesmo concentradíssimos. Ali todos focados nas marcações. Quando alguém se enganava no braço ou na alguma das coreografias, os outros logo a corrigi-lo. Portanto, eu acho que hoje é que vai correr bem nesse aspecto. Também é uma coisa que vai correr muito bem. É que o nosso figurino este ano é um figurino que tem, a nível de tecido, com luz brilho imenso. Portanto, os nossos figurinos este ano, com aqueles arcos, com aqueles barcos que são os nossos arcos, e os figurinos em que o conjunto, com aqueles roubos de luz, vai dar a apanhar também acho que vai ser um espetáculo muito bonito. E agora já começamos a apanhar uma confusão. A luz é fixe daquilo. Sim, nós aqui estamos atrasados com a bola do Moisés, que teve a comer os caracóis. O David também teve a falar da energia do bairro, que é diferente, não é? Conta logo um pouquinho. A maior parte das pessoas se conhece, mas todos estes marchantes, os meses que eles ensaiam, eles ensaiam sem receber nada em troca. Eles abedicam das suas famílias, abedicam dos seus amigos, para ensaiar dia após dia, e eles fazem isto com uma dedicação, com um amor tão grande, às festas da cidade. Que eu escrevi várias vezes, que são as nossas varinas e os nossos fragateiros. Porque eu acho que o espírito que eles têm de medicação e de entrega, representam um bocado aquilo que é atrás da tradição tão lisboeta e tão popular, das varinas, dos fragateiros que se dedicavam ao seu trabalho, à sua causa, à cidade, aquilo que a altura era, dentro da parte da economia da cidade, girava à volta do rio, à volta daquilo que o rio nos trazia, toda a atividade comercial que aí era gerada. E eles representam muito isso nessa dedicação. Eu escrevi no texto da Márcia, no lembrinho da Márcia, que eles são as varinas dos fragateiros dos nossos tempos, tendo em conta essa dedicação que eles têm. E não é uma dedicação deste ano. É uma dedicação que eles têm ano após ano. Eu estou lá desde dois mil e quatorze que têm o privilégio de acompanhar as Márcias. Eu vejo bichos de ano após ano e eles nunca perdem energia. Às vezes, nós que estamos de fora e que os acompanhamos, temos que ir buscar forças, onde às vezes não temos, para conseguir acompanhá-los com aquela guerra que eles têm. Eu acho que isto é uma coisa única. A cidade é uma coisa única. Já fui a muito sítio e nunca vi nada disto, nenhuma parte do mundo. E é daquelas coisas que nós temos que preservar, divulgar, e enaltecer, sobretudo. João, estou bem? Espetáculo! Fala! 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 Onde é que é? É dois mil e... Só daqui a três anos? Estão em dois mil e vinte e um, hein? Fala! Tu não está a ver. O que é que prefere? Prefere ser aqui e depois ficar ali... Acho que deve dar para ir até a Castilho. Ou ir em frente e ficar na entrada para nos pôr a Mel. Sempre sabe. É o mais perto. É o mais perto. É o mais perto da rotunda melhor. Vai para cima. Vai para cima. É logo na rotunda? É logo aqui? Sim. Veja lá como é que dá mais jeito assim. E hoje, se vocês tiverem capacidade de acompanhar o after-march, vocês vão ver quando é que... Vai começar já o próximo ano das marchas. Aqueles que quando saem da avenida, depois vão para a Sefar, vão para a Sefar, ficam a ver de forma, em repeat, a atuação deles, depois a atuação das outras marchas. Começam já a pensar no próximo ano como é que vai ser, que temas é que vão levar, o que é que estava melhor, o que é que estava menos bem. E é muito engraçado. Depois às seis e meia da manhã, sabemos o resultado. Fantastas. Espero já. Às seis e meia da manhã, horário não é boa, portanto, não faz horário. Se não estiver na cama, tem que ir para casa. Seis euros. Ficamos aqui? É mesmo aqui? Ah, boa. Desculpa.